Fala, duelistas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo que não é de Duel Links, mas é de Yu-Gi-Oh! E é um vídeo que eu não estou fazendo sozinho, meus amigos. Eu quero agradecer principalmente a Duel Shop que cedeu pra gente aqui nada mais, nada menos do que um sarcófago dourado, cara. Uma coleção nova que chegou aí no Duel Links, chamada de Mega Team pela galera. Eu não esqueço o nome, correto. Cara, é uma lota sensacional. Vou mostrar aqui perto pra vocês. Ela tá lacrada ainda. Ela tá toda aqui em alto relevo, cara. Isso aqui é lindo, cara. Obrigada aí. a Duel Shop por ter me enviado. Eu também quero falar pra vocês o seguinte. Você gostou da lata? Você pode ir lá no Duel Shop e comprar. Mas é o primeiro link da descrição e eu também vou colocar nos comentários fixados. Mas se a grana tá meio ruim pra você aí e tudo mais, natural, país em crise ainda, né? Seguinte, eu estou fazendo lives agora lá no Facebook e todo final de semana de novembro eu vou sortear uma lata dessa. Cola lá e fica de olho pra você saber como é que você pode ganhar uma paradinha dessa aqui porque, mano, show de bola. Renan, o que tem aqui dentro, cara? Cara, aqui dentro tem algumas das melhores cartas do formato, mas do ano passado, se não me engano, as cartas de 2019 que são novas estão ainda pra ser vendidas, mas tem algumas das melhores cartas dos últimos tempos. Vem aqui. E o mais legal daqui, e é o motivo que a galera tá comprando, além também dessa lata, cara, que é esse papo 10. Se você coleciona coisas de Ubiô, você precisa ter essa lata em casa. Aqui dentro tem algumas cartas. Os Deuses Egípcios, por exemplo, com agora uma ilustração nova feita pelo próprio Kazuki Takahashi. Você não sabe, é só o carinha que fez o jogo que a gente ama. E também tem algumas cartas novas, como uma Maga Negra Paladina, tipo um Mahad, tá ligado? Tem a Mahad da Maga Negra, tem um Karíbal, tem um Exodiazinho novo também, tem um outro Exodia também novo. Se não me engano, tem uma carta chamada Nibiru, que é uma carta muito forte pro formato atual e a galera tá abrindo ela bastante, vendo o nível competitivo do jogo, né? Mano, eu não abri minha lata ainda. Eu espero que ela venha muito boa. Eu fiz uma introdução enorme, namorando a lata, porque, mano, eu tô ansioso pra abrir ela. Ela tá aqui comigo aqui já há alguns dias. Já mostrei ela lacrada várias vezes nas nossas lives, né? Tanto na Twitch, quanto agora no Facebook, que você tá vendo. Dicas de passagem, hoje tem live no Facebook a partir das 6 horas, tá bom? Então, meus amigos, vamos abrir isso aqui, porque eu tô ansioso. Torce pra mim pra que seja bom, hein, cara? Torce pra mim que seja bom. Deixa o like aí no vídeo, cara. E, ó, eu tô com a faca na mão, tô te ameaçando, hein? Deixa o like no vídeo, tá ouvindo, meu parceiro? Vamos lá. Eu sou carioca, não dá bobeira não na rua, hein, mano? Vamos lá. Vamos lá, eu gosto da mágica. Tirar o plástico pra mim é parte da pra... Ah, lata é bonita mesmo, hein, velho? Aqui, é bonita mesmo, né, Renata? Até você que não joga Yu-Gi-Oh! Tá namorando a lata, não tá? Dessa vez você tá. Se quiser, né, né? Se quiser, toma aí, né? Aí, Dual Shopping, aí Dual Shopping. Eu também quero uma, cara. Olha esses raios de luz. Tá aqui, deixa eu botar virado pra essa câmera aqui. Ó, o Yu-Gi-Oh! Bonito, as caras, até pra se ver, olha lá. Olha, eu vou dar tchau, ó. Tchau! Sensacional, velho. Aqui explica, porque vem uns pacotinhos aqui especiais e tudo mais, né? E vem uns pacotes com cartas antigas. Vamos abrir junto aqui e... Deixa eu centralizar pra que eu sobrar. Pô, o baú é bonito pra caraca. Essa lata aqui vai virar de enfeite pro cenário. Com certeza! Ó, aqui vem um pacote com aquelas cartas especiais que eu vim. Aqui ele já me entrega, já que nós temos um dragão negro alternativo de olhos vermelhos, né? É o Red Ice 2.0, feito pelo próprio Kazuki Takahashi. Falou que ele tá com uma arte sinistra. Não, 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 é a primeira arte que essa carta foi lançada agora. Tem mais cartas aqui que a gente vai ver. E aqui dentro também vem três pacotes bem grandes. Eu acho que cada um deve ter mais de dez cartas. A gente vai ver, tem dezesseis cartas pro pacote, né? Sarcó Fogo Dourado 2019. Mega pacote, né, cara? Vamos lá, Renatinho. Acho que é melhor a gente guardar o melhor pro final, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pra quê? Sai dessa tela, mas tá aqui. A lata também, ó. Pode tirar isso aqui e guardar mais cartas ainda. Eu acho que cabe até um deck aqui certinho aqui em cima, cara. Quarenta cartas ou ainda vinte cartas, se for do Speed Duel. Cabe aqui apertadinho mesmo com a sleeve. Acho que cabe aqui um deckzinho aqui. Você vai usar igual o Yugi. O Yugi no anime, o negócio pra ele guardar deck era o próprio Sarcó Fogo Dourado. Não sei se você lembra, porque o Enigma do Milênio fica dentro de Sarcó Fogo Dourado. Ou de um Sarcó Fogo Dourado. É verdade. Vamos lá, vou abrir o primeiro pacote. Vou deixar esse aqui. Cara, o pacote... Tem muita carta que vem aqui. Acho que eu nunca abri um pacote com tanta carta, assim. Eu confesso que tem muita carta do TCG aqui. Então eu não sei se eu vou estar tirando coisa boa ou coisa top. Eu vou ler e eu vou gostar da carta pelo meu conhecimento de Duel Links. E também dos animes que eu já assisti. E vamos lá. A primeira carta aqui é o... Qual é o nome dele? É o Chifre Prompt. Nossa, nunca vi essa carta. É uma carta, é um bodezinho de Cyberverso aí. Falem pra mim se é bom ou ruim. Tem um Link aqui, o Link Devoto também. O monstro Link, né? E do Cyberverso. Temos aqui a Intuição Mítica, cara. Magia Contínua. Temos aqui o Apavorante Criança do Tormento. Legal, estamos gravando isso aqui na época de Halloween. Vem um vampirinho aqui, basicamente, né? Temos aqui o Gouki Octote... Como é que é Octoestiramento? Cara, a Gouki eu sei que é uma carta que foi ou ainda é muito forte no TCG, né? Mas não sei se essa carta é relevante pra ele. Temos o FA Dragster Negro. Esse arquétipo é interessante, eu vou comentar um pouquinho. Que o FA é uma espécie de parente do Ultra Atleta UA, que você conhece aí do Dual Lynx, né? O FA, ele basicamente são carros de corrida, né? Só que eu achei que era mais coisa de Fórmula 1, né? Esse aqui é a primeira vez que eu vejo esse aqui. Esse aqui é um carro meio bizarrão, né? Na verdade. Próxima carta aqui é o... Não, eu falei... É uma estrela bem estrela, pra ser sincero. E veio uma carta aqui que é a Bruxa do Saiberso. Eu não quero hypar não, mas eu acho que essa carta aqui eu já ouvi falar dela. Já ouvi falar dela assim como uma carta boa. Não vou parar pra ler o efeito dela, tá? Você pode pausar o vídeo aí e ler o efeito se você quiser, né? Mas essa carta eu já ouvi falar dela já, cara. Não sei se eu tirei uma carta boa ou não, mas... Vou deixar aqui porque ela é brilhante, tá? Junto com esse outro aqui que também é brilhante, que é o Cavaleiro do Pesadelo Cérbero. Também tem um brilhozinho aqui, tem uma raridade diferenciada, né? Tá dando pra ver aí no vídeo, na câmera mais próxima. E temos o Chamado da Cova, uma magia rápida, cara. Ok, é uma carta com uma raridade bem estranha, cheia de brilho. E vou deixar essas aqui com raridades estranhas aqui. Temos aqui o Dino Lutador Capapitera. Dino Lutador, quem diria, né? Que coisa horrorosa! Tem uma bestia gladiadora aqui, uma bestia gladiadora Link. Eu achei que só tinham fusões as bestias gladiadoras. Temos aqui o Salamangra... Salamagrande Surica. Próxima carta aqui é a Cinete Fusão. Ô, Familiar Vampira, a galera do Daleks conhece isso aqui, hein? Isso aqui vocês conhecem, eu tenho certeza, hein? E a última também é uma carta conhecida da galera do Daleks aqui. Que é uma carta de Peluguel. Que já tá na hora já da Konami trazer mais umas cartinhas de Peluguel. Se não me engano, faltam três ou quatro cartas de Peluguel pra chegar no Daleks. Eu torço pra que elas venham em breve, cara. A Konami tirou recentemente Silvestre da limitação aí, né? Da bambuice, né? Quem sabe aí o Peluguel não possa sair também daqui a um tempo. Ou ainda ganhar suportes novos, né? Certamente que sim! Vamos lá, próximo pacote aqui. A primeira carta que veio... Opa, essa carta tá no Daleks, eu conheço ela. Ela acha que ela é drop da Luna. É a Saraivada do Cupido. É uma carta interessante mesmo. Você não lembra o que ela faz? Mas eu lembro que eu gostei do efeito dela e falei que ela é uma das melhores cartas de drop dos 5DS. Fez Tornigol, que é mais uma carta Gol. Que temos aqui os Três Tristes Trolls. Nossa, é um nomezinho sacana. Lê o nome dessa carta aqui rápido, Renata. Vai lá. O que é Três Tristes Trolls? É um trava-línguazinha, a zoeirinha, né? Vamos lá. Transefamiliar. Transefamiliar, ok? Temos o dragão do segundo plano. De segundo plano. Temos despertar o dragão. Temos aqui já uma carta com uma raridade mais diferenciada aqui, que é a competição de encarar. Ok, né? E temos aqui, opa, o dragão supernético, o Hearse. Tem uma raridadezinha diferenciada junto com essa menina aqui também, que é uma raridade diferenciada. Deixar ali. Ok, uma carta de Cyber Dragon aqui. E nós temos aqui, ganhamos um Monstro Link também, com uma raridade diferenciada, que é o Trisbener Topológico. E tem uma carta aqui, que é o Cruzádia Magius. Bonita essa carta, hein? Cruzádia é um arquétipo que a galera gosta, né? Ele é um Monstro Link, Mago, sem de ataque. Não sei o que ele faz. Talvez tenha um efeito muito brato. Fusão Necro, uma outra carta conhecida da galera do Dual Lynx. Temos aqui a Força Celeste, Mecha, Impulsionar Águia. Ok, mais uma carta aqui. Temos aí Farmerzinho e Vampiro, mais uma carta conhecida da galera do Dual Lynx. Temos aqui o Destemido das Galáxias, né? Ok. Diana, também carta conhecida da galera do Dual Lynx. E o Desejo do Vampiro. Nossa, tô quase montando um deck de Vampiro aqui, né? Tem várias cartas de Vampiro. E o último desses pacotes, que eu sei que ninguém tá muito animado pra ver eles, mas eu tô fazendo isso pra segurar você até o final do vídeo, mano. É, tá bom. E a gente daqui a pouco vai abrir ali e ver o que a gente tirou ali. Que é ali que eu sei que tá o bagulho. Vamos lá? A Especico. Outra carta no Dual Lynx. Ela até apareceu no meta em determinado momento, quando o deck de dragão branco usada. FA Super Aquecimento. Temos o Sintablir. Ele parece uma outra carta do pacote ali. Ele tem o mesmo fundo, se eu não me engano. Temos aqui o Sinete Ritual. Temos aqui o Paladino do Dragão da Tempestade. É o ritual dele aqui, né? Ele se faz com Sinete Ritual. Beleza, entendi. Temos aqui a Trastrapestrela Tripstar, né? A Jasmine da Noite. Essas arquétimas de Tripstar, né? Que o pessoal fala muito em inglês o nome. Quando você vê em português, você fica... É isso que é em português. Opa! Falando de Peluguel, tiramos um Peluguel aqui. O Link, diga-se de passagem. Esse aqui não é vir tão sendo para o Dual Lynx que não tem essa mecânica ainda, galera. É o Fogo Justiça Peluguel, ok? Tem a raridade diferenciada. Vamos deixar aqui o nome dele. Tem um brilhinho, na verdade, diferente. Eu não entendo muito as raridades do TCG, galera. Peço perdão, tá? Eu vou fazer meu máximo aqui. Vou tentar estudar um pouco mais isso depois. Mais um Tripstar aqui, a Bela Madonna. Tem dois 800 de ataque. É um link aqui com dois monstros, o Ripstar. O Link 4. Tem vários apontamentos estranhos aqui. Cima, baixo, direita e cantinho esquerdo aqui. Também tem uma raridade maneirinha, diferenciada. E o outro aqui é o Cavaleiro do Pesadelo da Fênix. Bacana. Bonito também, né? Esse aqui eu não conheço. E temos um Thunder Dragon aqui, velho. Quem diria? Rugido do Travão, mano. Thunder Dragon, eu sei que é um arquétipo que é um deck maneiro, cara. Eu tenho algumas cartas de Thunder Dragon. Inclusive, um inscrito, quando a gente foi na YCS de 2018, ele me deu aquele Thunder Dragon que vale uma fortuna, velho. Eu falei, mano, tem certeza que você tá me dando isso aqui? Ele tem, cara. Quero que fique pra você. O pessoal falava, Renan, vende, vende, vende que é uma grana, vende que é uma grana. Eu falei, não, mano. O cara me deu, ele quer que fique comigo. E tá comigo até hoje, guardado, tá? No final do vídeo, eu tento mostrar. Uhul! Temos aqui a Força Celeste Mecha, que é um tubarão. Mais uma aqui, que é a Força Celeste Mecha Multiplicação. Clérigo das Galáxias. Mais um Monstro Link aqui, o Espartoy Clock. Temos aqui o Fofonima, o de Restolhos. De Retalhos, na verdade, né, Restolhos. E o Ivern Clock. Beleza. Essas foram as cartas, tá? Eu acho que no primeiro pacote eu deixei algumas cartas aqui ainda, com raridade melhorzinha pra trás aqui, ó. Esse Hero Shampoo aqui tem um nome com brilho diferenciado. E foi só ele, só que ficou pra trás. Só as outras cartas, tem tudo o nome, né? Então aqui a gente tirou umas cartas, assim, com a raridade, não sei, também potencial daquelas outras ali, raridade diferente, foram essas aqui. Se você conhece alguma delas aí, que é mais ou menos importante, vou tentar me informar depois do vídeo aí, mas já coloca nos comentários aí e ajuda a gente a conhecer. E agora chegou a hora, hein, Renatinha? Agora é a hora, onde é que faz valer a caixa, pelo que eu tô sabendo? O pacote ali é transparente, então a primeira carta ele já te dá na lata qual é. É verdade! Acho que tem cinco ou seis cartas aqui, tá? O Dragão Negro, alternativo de olhos vermelhos. Uma carta nova aí, a ilustração é do próprio Kazuki Takahara. Não sei se foi uma carta que ele realmente criou. A próxima carta parece ser um ritual e é o Mago do Caos das Trevas, Max, né? Recentemente no Duel Links nós tivemos um outro Mago do Caos chegando aí, né? E agora tem esse outro, ainda outro Mago do Caos. É uma bagunça, o que não falta é Mago do Caos. Tem igual o Mago Negro, ele também tem uma raridade maneira aqui, com nome brilhante e tal e tudo mais. Bem legal ele, cara. Bacana, ele vai pra minha coleção lá, do Yugi. A próxima carta aqui é o Deslocador Dimensional. Essa não é uma carta feita pelo Kazuki Takahara. Essa ilustração aqui eu nem preciso dizer, né? Você pode comparar, né? Você vê que essa ilustração aqui é uma coisa meio old school, meio mangá, né? E recentemente até vi que o Kazuki Takahara, ele é fã de Jojo, cara. Ele falou que se inspira um pouquinho em Jojo pra desenhar os negócios. Então, Yu-Gi-Oh! tem um lado Jojo aí também. A próxima carta aqui é o Slifer, o Dragão Celeste. Essa ilustração eu acho que também é do Kazuki Takahara, tá? Tá o nome dele aqui no cantinho, ó. Ele assina com esse Kai aqui, eu acho que é isso. Ganhamos um Slifer diferente. Esse também vai para a minha coleção. E acho que a última carta que nós temos aqui é o Dragão Alado de Há, também desenhado pelo Kazuki Takahara, hein, cara? Beleza. Não veio o tal do Nibiru, né? Que era uma carta que vale muito aí, né? Carta que paga a caixa sozinha. Mas, de certa forma, nós ganhamos aqui três cartas que vão para as nossas coleções, né? Artes Alternativas dos Deuses Egípcios. Ficou faltando só a arte do Obelisco, né? Um novo Mago do Caos aqui também. E esse Dragão Negro aqui e esse aqui vão descansar junto com os demais aqui nesse bolinho. Então, Renatinha, vamos fazer um negócio aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu tenho que chegar com a câmera devagar aqui. Eu prometi que ia mostrar a minha outra carta do Thunder Dragon, né? Valeu uma grande. Eu acho que hoje eu não vale mais tanto, ó, tá? Guardado aqui, tá? Pra quem acha, hein? Não vende não, tá aí, ó. Tá aqui comigo aqui. O pessoal que falou, ah, ele não vendeu e tá escondido. O pessoal inventa uns negócios, né? A vida seria tão mais difícil se eu mentisse. É, não é fácil deixar as coisas acontecerem. Então, essas três cartas aqui, elas já vão vir. Pra minha coleçãozinha, eu tô fazendo uma coleção com cartas do Yugi, né? Acho que eu já falei isso. Aqui tem uns Magos Negros, tem uma parada. Me falaram que esse Mago Negro meu é falsificado, cara. Eu achei que ele era original, uma pena. Na verdade, dá pra ver que a letra aqui é diferente da letra aqui, agora olhando melhor. Eu vou botar aqui, eu tenho um obelisco aqui do Dark Side of Dimensions, né? E eu vou colocar aqui esse Slifer e esse Dragão Ronaldo de Ra aqui já, na coleção. E eu acho que tem mais um Slifer pra colocar. E o Dragão Ronaldo de Ra são só esses dois mesmos. Então, ali eu vou botar depois o modo Fênix e outra coisa do gênero, assim. Pronto, a coleção ganhando forma, ganhando mais cartas. E esse Mago do Caos aqui, eu tenho que ver um espaço bacana pra colocar ele, né? Não sei onde é que eu coloco ele. Ah, tem umas cartas de Mago do Caos aqui, beleza. Vou botar ele aqui. Então é isso aí, a coleção ganhando forma, mano. Vou botar todas as cartas do Yu-Gi aqui um dia. Anota aí, anota aí. Então é isso então, pessoal. Muito obrigado por assistir. Quero agradecer mais uma vez aí ao pessoal da Duel Shop, que mandou essa lata pra gente aí. Em especial ao André, que é o dono de tudo também. E ao Márcio, que trabalha lá. Ele fez uma cartinha falando que ele é fã do canal. Fica um salve pros dois aí. Os dois ajudaram a gente a fazer isso. E se lembrando, vamos fazer lives lá no Facebook. Esse mês aí, todas as noites. Cola lá, me segue no Facebook. facebook.com.br Renan Sparrow. Curtir a nossa página. Eu também vou compartilhando meu perfil pessoal lá. Mas curte a página, pra todo mundo perder. Liga as notificações. É live à noite. Geralmente eu começo às nove da noite. No final de semana eu costumo começar um pouco mais cedo. Pra acabar um pouco mais cedo. Principalmente se for no domingo. E a gente vai fazer sempre aquele até comecinho da madrugada ali. Duas, no máximo. Três da manhã a gente vai. Vem dormir comigo, não tem problema não. Deixa a live passando lá e tira um cochil. Então é isso, pessoal. Muito obrigado de coração mesmo por assistir. Muito obrigado a Duel Shop mais uma vez. O link pra você comprar. O sacó fogo dourado vai estar no primeiro comentário fixado. E também na descrição do vídeo. E é isso. Valeu. Tamo sempre junto. Renan, a gente já mandou um fui aí, Renan. Eu sei que tu quer mandar um fui. Fui.